Música Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados propõe que o uso de aparelhos celulares e dispositivos eletrônicos sejam proibidos durante o trabalho. O projeto é de autoria do deputado Euler Cruvinel. De acordo com o texto da proposta, todo aparelho celular e dispositivos eletrônicos devem ser proibidos durante o horário de trabalho. A exceção acontece quando o aparelho for do empregador para o fim específico ligado a alguma atividade do trabalho. Cruvinel justifica a proposta dizendo que a falta de atenção de funcionários se dá em razão do uso privado do telefone celular. Ele mesmo reconhece que a proibição do uso do aparelho já é possível, se for a intenção do empregador, mas afirma que há necessidade de uma regulamentação mais específica. O deputado propõe que o empregado que não cumprirá cláusula contratual sobre o uso de celular durante o trabalho possa sofrer advertências, suspensões ou mesmo a justa causa quando a aplicação das penas mais leves não tiver efeito. A Secretaria de Assistência Social está promovendo um cadastramento aos assistidos pelo benefício de prestação continuada. Após realizar esse procedimento, esse público fará parte do cadastro único, que permitirá que o benefício seja mantido e proporcionará acesso a outros programas. Exatamente, olha só, 1.464 pessoas têm esse benefício, mas ainda 777 faltam vir fazer esse cadastro único. E nós vamos conversar com a Jurema, ela é diretora da gestão aqui da Assistência Social. Olá Jurema, quem precisa fazer esse cadastro? Todos os idosos que recebem o benefício de prestação continuada no município do Jacareí precisam atualizar ou inserir os seus dados no cadastro único. E esse cadastro único agora, a partir do ano passado, é obrigatório. Até então, até o ano passado, os idosos recebiam esse benefício, mas não necessariamente estariam cadastrados. Agora é obrigatório. Se eles não cadastrarem, corre o risco de perder o seu benefício. E aonde é feito esse cadastro? Esse cadastro, nós temos uma central, que a gente chama aí de Central do Cadastro Único, que fica ali na rua Juca Azevedo, número 11. Todas as pessoas devem se dirigir até lá para que sejam realizadas a inserção dos seus dados no cadastro único. Qual é o prazo para fazer esse cadastro? Olha, para os idosos, é até dezembro deste ano. Então, é o prazo final que o Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário está dando para que todos os idosos façam a inserção dos seus dados no cadastro único. E as pessoas interessadas em terem esse benefício, qual é o critério, o que elas precisam fazer para receber o benefício? É, todas podem também, a partir do momento que a família não tem condições de suprir as necessidades desses idosos, ela pode tentar recorrer a esse benefício. É um benefício de um salário mínimo, mensal, que os idosos recebem e que eles podem, então, ter acesso a partir do momento que fizerem o seu requerimento e a inserção dos dados no cadastro único. Muito obrigada, Jurema. Então, as pessoas que quiserem ter esse benefício também precisam fazer o cadastro único e o prazo final, lembrando, é o dia 31 de dezembro. É bom se antecipar, não deixar para a última hora, para não perder o benefício quem já tem. Segue o repórter setorial. Fique agora com a entrevista de hoje. Natal é tempo de paz, de confraternização, de solidariedade, principalmente solidariedade, né? Porque se você olhar em volta, ao largo da sua mesa farta, da sua família unida, tem muita gente passando necessidade nesse entorno e que podia estar com o coração mais aquecido se houvesse um carinho da sua parte. Eu participei muitos anos da ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria, que agora está retomando uma atividade. Mas aqui em Pina nós temos a felicidade de uma parceria que foi selada entre o pastor Davi Souza Silva, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a Prefeitura de Pindamonhangaba, que vai ter o início lá em Moreira César. Por isso está aqui conosco também o Nilson Luiz, que é o subprefeito de Moreira. Eu começo pelo Nilson, né? Nilson, tudo bem? Uma satisfação tê-lo aqui. Tudo bem, é prazer nosso estar com vocês aqui, podendo falar um pouquinho dessa parceria da Prefeitura Municipal com a Igreja Adventista. Já tem muita gente lá esperando pra ver como é que vai ser, como é que vai ser acolhido lá em Moreira? A expectativa, né, da população mais carente ali de Moreira César é grande, é porque eles sempre esperam, né? E essa parte de humanização que a Igreja Adventista tem, vindo a princípio que a ideia do nosso prefeito, Dr. Isael, de humanizar a cidade, então vai ser uma parceria bem frutífera, eu acredito, pra esse Natal. A população pode fazer doações, né, prefeito, ou o pastor? Com certeza, é uma parceria não só com a Prefeitura, mas com o comércio, com as empresas, né? E com aquelas pessoas que com certeza têm mais condições de estar ajudando as famílias mais carentes. Eu quero dizer que nós já estamos felizes, porque já fizemos uma parceria aqui com a subprefeitura de Moreira, e o Nilson não apenas deu o suporte, mas teve presente lá no nosso projeto com os Romeiros, e cremos também que essa parceria vai ter todo o sucesso ali com a subprefeitura de Moreira César e a Prefeitura e o Fundo Social. Agora, o encaminhamento dessas doações, como pode se dar? O telespectador, às vezes, está lá em casa, tem alguma coisa que está boa, está em bom estado, ele não cruzou, não usa, né? Está vendo a gente aqui e se emociona com essa história, porque é um período tocante mesmo do coração, né, pastor? Tem alguma igreja já, das muitas adventistas que já estão recebendo essas doações? Na realidade, nós começamos o planejamento e vamos lançar agora, a partir do próximo final de semana, e vamos estar divulgando os postos de coletas. Alguns pontos serão supermercados, alguns pontos poderão ser estabelecimentos comerciais, inclusive gostaríamos dessa parceria com os mercados da cidade, com os pontos comerciais da cidade, com algumas empresas da cidade, aonde poderão servir, inclusive, de postos de coletas. Essa ideia é muito boa, Nilson, porque, às vezes, a pessoa está lá no supermercado, está com um dinheirinho que está sobrando e aparece lá, olha, compre um alimento não perecível para doar para a campanha do Natal que está sendo produzida aqui. Às vezes, tem essas ceias prontas que estão ali, né, a pessoa compra e já deixa no supermercado mesmo, não tem nem o que carregar, o supermercado depois faz a entrega. Boa ideia isso. Boa ideia, com certeza, e nisso a gente está envolvendo toda a sociedade, né? Estamos mobilizando todo o comércio, todo mundo a participar junto com a prefeitura e com a igreja, desse momento que eu acho, como o senhor mesmo disse, é um momento tocante, né, que é o Natal. Eu tenho uma ligação muito forte familiar com Moreira César e vejo lá, o povo é muito generoso. É uma coisa... e solidário é um dos momentos mais difíceis, pastor. Vocês acertaram de começar por lá, mas vai atingir a cidade toda, né? Com certeza, nós queremos que toda a Pinda Morangaba esteja envolvida nesse projeto, que é um projeto num momento especial, com um propósito também muito especial, e que envolve o próprio espírito de Natal. O Natal é uma dádiva, o Natal é uma oferta de amor que Deus nos concede. E por que também não seguir o mesmo exemplo, dando, doando-se, ou dando algo para aquelas pessoas que talvez não teriam o Natal tão feliz, se não fosse a solidariedade. Nilson, a subprefeitura tem também espaço lá para receber essas doações? Já está recebendo? Temos, sim. Então, nós estamos em reuniões com a igreja, né? Nós vamos definir esses pontos de coleta e talvez a gente possa colocar lá na subprefeitura também um ponto de apoio para receber essas doações. E lá em Moreira já tem uma programação, vocês estão fazendo, vão fazer alguma coisa em público, assim, tipo o Zito, vão usar o espaço lá do Cisas para fazer alguma festividade? Acredito eu que nós teremos uma ação lá em Moreira, né, pastor? Para começar esse evento tão importante aí da época de Natal. Com certeza. A ideia é lançar e a ideia é fazer um programa finalizando, né, um programa especial, apenas não só para agradecer a comunidade, a parceria, mas para estar festejando o Espírito de Natal e doando essas cestas, esses alimentos, ou até mesmo brinquedos, né, que a comunidade, a sociedade possa oferecer a essas famílias. É, eu acho que o brinquedo é uma coisa fundamental numa festa como essa, né? Porque dar roupa é presente para a mãe e para o pai, né? A criança quer mesmo, é um brinquedo lá, uma bola, uma coisa psicológica isso, Nilson. Você já foi criança também. Com certeza, eu fico esperando Natal. São duas datas, assim, marcantes para a criança. O dia das crianças é o Natal, eles ficam... E a terceira é o dia do aniversário. E o aniversário, é, o aniversário. Mas, assim, falando em dados comemorativos, o Natal e o Dia das Crianças são duas datas que a criança fica ali, pode ganhar a roupa, mas a felicidade não é tão bom se ganhar o presente. Com certeza. Olha, é um assunto tão importante que toca tanto a gente, que eu acho que a gente precisa ter mais detalhes sobre essa história. Eu vou pedir que no próximo bloco, o diretor de ação social adventista aqui de Pindo, o Daniel, que está aqui também conosco, participe para dar o toque. Do que vai acontecer e de como você que está em casa agora, nos assistindo, vai poder ajudar. A gente já volta. E na volta do intervalo, vamos falar sobre as novas regras da lei da reforma trabalhista. Voltamos em instantes. Continue conosco. Tchau. 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 Tchau.